Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje com o Luiz Coronel. O Luiz Coronel me contava antes uma frase que retrata um pouco o que o Brasil tem passado nos últimos tempos, que pode ser de muitos tempos ou de tempos agora, tanto faz, de tempos. Como é a frase do... Não, eu gosto muito de colher as informações de um chofer de táxi. E aí ele, fim da corrida, ele disse uma frase assim, doutor, não se preocupe porque chega uma hora que os próprios devoram os mesmos. Que significava uma certa antropofagia que existe no poder. Eu estou escrevendo um texto sobre o canibalismo no direito. E aí eu descobri um pequeno animal que é mais ou menos como o jurista, que é o assídeus. Assídeus é um pequeno animal que quando ele está numa zona confortável e bem sossegado, ele não faz mais nada. Ele come e vai comendo a sua própria energia. Um dia chega um momento que ele come o próprio cérebro. Esse é o assídeus. Por isso que hoje o direito vive um pouco do homo assídeus, que está fazendo uma autofagia e um canibalismo. Ele está comendo o próprio direito e está comendo a si mesmo. É uma coisa impressionante. A inteligência é aquela capacidade de compreensão do mundo, que não pode amortecer. Ela tem que ser vitalizada a cada dia. A lâmpada de cabeceira é o sol individual de cada cidadão. Se tu apagares a luz de cabeceira e não tiveres mais uma inquietação cultural, não é aquela coisa novidadeira, qual é o livro que está vendendo. Não é esse novidadeiro pobre. Mas é assim, se tu perderes as coisas boas que estão acontecendo no mundo inteligente, no cinema, na música, na literatura, no direito. O que vai acontecer? Teus neurônios vão tudo para o NPS, não é? Para a fila do SUS. Vão tudo para a fila do SUS. Eles vão ficar rengos. Teus neurônios vão ficar rengos. É, foi uma coisa bem gaúcha, né? É, vão ficar rengo. Rengue acusco. Rengue acusco, né? O frio está tão grande que é um frio de Rengue acusco. Impressionante. Vou mostrando aqui, e pode ir falando, este é um dos livros belíssimos. Esta é a 10ª edição da coleção Dicionários. Um projeto do Grupo Zafri, que é coordenado por mim. Cada um desses livros envolve 42 pessoas. São os prefaciadores, 25 prefaciadores, pesquisadores, grupo de projeto gráfico, pesquisa. É um trabalho muito grande. E é interessante que alguns desses livros se encontram no Zafri por um preço ínfimo, simbólico apenas, não é? Que é apenas para divulgação. E a Fora Este tem um CD maravilhoso. Por exemplo, este aqui, tem uns grandes atrizes de Porto Alegre. Débora Finocchiara, Fernando Carvalho Leite, a Dami. Estão reclamando a Clarice Lispector. Que tem formação jurídica também, né? É, isto. Marido embaixador, ela fez formação em Direito. Ela conta do Largo de São Francisco, ela na faculdade. É dela que ele conta o Mineirinho? Eu não me lembro qual era. O Mineirinho que leva tantos tiros, leva... Que Mineirinho leva um tiro, não me importo, leva tantos tiros. Quando Mineirinho leva 13 tiros, 14 tiros. É dela. Aí já tem que importar todo mundo. É muito... É fortíssimo, né? A Hora da Estrela é um documento sobre a relação rústica e simples de uma pobre mulher, né? A Hora da Estrela é um grande poema. É a tragédia brasileira vista com mãos de mestre, né? O mundo passa e sua concupiscência com ele. É uma das passagens, porque o dicionário que o Luiz Coronel montou... Vem três mil verbetes dos quais eu escolho mil isto. Quer dizer, é uma maravilha, né? Tem um texto dela que eu guardo sempre. Bom, enquanto eu tiver perguntas que não tiveram sido respondidas, continuarei a escrever. Mas há uma passagem que ela diz, de todos os seres, nenhum mais esquisito que o mar. De todos os seres que respiram, nenhum ser mais estranho que a mulher. Eu e o mar. Não é muito lindo o texto dela? É, que maravilha. Palavra. Uma palavra é a mística. Quando ela olha os animais, com que olhar, com que invenção. Ela olha cada bicho no jardim zoológico, né? Aliás, tem um livro meu que foi premiado no México, sobre os bichos, que eu digo coisas muito engraçadas. Uma princesa do Nilo fez amor com o crocodilo. Ninguém sabe se ela gostou, porque ele a engoliu depois daquilo. Não é? Não é? Eu acho humor. Humor é sentir cócegas na alma. O desalento, o desencanto que o cotidiano te forneça, não pode abalar as vigas da tua graça e da tua alegria de viver. Mas para isso tem que haver uma hidratação do humor. Era Nietzsche que dizia que o dia que tu não deres uma boa gargalhada, é um dia perdido. Não é? Sem dúvida. Esse culto do humor, me agrada muito o caos do gaúcho, porque o caos do gaúcho não é um conto, ele não é uma anedota, ele não tem hostilidade, ele não é contra ninguém. Ao contrário da anedota, que geralmente tem uma vítima, o caos não tem uma vítima. Ele é gracioso por si. Ele é gracioso por si. Ele é gracioso por si. Tinha uma feiura de rachar espelho. Quando nasceu, vieram duas cegonhas, uma para entregá-lo, outra para pedir desculpa. E Saluciano lhe disse, o cavalo na cor do campo te serve melhor de montaria ou maturrengo? Balançando a faca. E o joviniano, trêmulo de medo, disse, eu só vim avisar que a primeira demão está seca. Quer dizer, esse é o caos. Essa é a graça do caos. Então, qual é o trabalho meu, a comédia gaúcha, cinco volumes, vai fechar 230 caos. É pegar o anedotário popular, aliás, em Bagé, disseram que eu plagiava. Eu não plagio nada. Eu ouço e dou linguagem literária. Apenas isso. E quais são os outros livros dessa coleção? Alguns? O Mário Quintana. O Mário Quintana. Não, o Mário Quintana com aquela graça. Aliás, o Mário Quintana precisava cultuar mais a poesia dele, cultuar mais as graças. A esperança é o urubu pintado de verde. O Érico Veríssimo. O Guimarães Rosa, que me fascinou. Tudo é um mistério, inclusive os fatos. Isso é Guimarães Rosa. Shakespeare, o funcionário Shakespeare, o funcionário Carlos Drummond, onde tem as coisas maravilhosas do Drummond. E esse livro ali, Um Cronista Inesperado? Essa é a minha estreia tardia já, já em idade provecta, que eu faço um retrospectivo da memória desde a primeira infância da minha casa, onde a minha tia mandava eu tomar banho olhando para cima para não ver as partes pecadoras. E a minha avó estava com quatro cordinhas, as cobertas, para que o pecado não pulasse para cima da cama. Então, vem desde essa memória de menino, de interior, de piratini, das fazendas em que eu ia, ficava no galpão de noite. Era o menino da pá virada, porque o meu padrasto fazia taipa. Ah, sim. E o fazer taipa obrigava a dar com a pá virada. Sim, para alisar. E o que ficava, me lembro a minha memória, é que os homens, eu era criança, nove, dez anos, os homens ficavam muito, se entretiam muito. Que guri conversador esse. Eu também tinha muito isso, os peões e tal, ali em roda. E eu queria te perguntar sobre, e nós somos companheiros de televisão, para quem não sabe, para o nosso telespectador, o Luiz Coronel e eu fazemos um programa que passa no estado do Rio Grande do Sul, na TV Pampa, e nós fazemos o Pampa Debates. E nós reunimos toda segunda-feira o nosso divertimento. E ali nós somos, às vezes, somos uma resistência, para falar um pouco de direito, de literatura, porque, por vezes, o clamor popular e o clamor no próprio programa, os e-mails e os próprios participantes, eles querem que se impunam as pessoas sem o devido processo legal. E aí o Luiz Coronel e eu disseram assim, não, vamos preservar a Constituição, porque se não tivermos mais nem a lei, não temos mais modernidade. Não tem mais nada. Entre civilização e barbárie, nós temos que preservar, não é verdade? Muito. As coisas têm que correr, todo o processo de transformação, ou é uma erupção completa em que... E aí não há direito, que no caos não há direito. Aí não há direito, é um momento de incêndio, ou então que se ordene a sociedade de não ter princípios e de regras. O momento brasileiro é apreensivo, sem falar em política, que não é a nossa esteira. O que eu gostaria que acontecesse no Brasil hoje seria uma nova eleição, com o consentimento de quem tem o poder, não por golpe nem nada, mas que não fosse nem Lula nem Aécio, para que houvessem pessoas novas, que apresentassem projetos novos, para que houvesse uma pacificação nacional na esperança. Sim, não mais esse flaflu, granado e todo o tempo. Porque se continuar assim como está, desaparece o terreno em que as ideias podem crescer férteis. Eu tenho ficado preocupado que quando eu defendo a Constituição, aí diz assim, ah, esse é não republicano, é um petralha e tal. E aí o outro que quer que puna as pessoas simplesmente na porrada, sem o direito, esse vira patriota. Essa dicotomia é muito feia, né? Muito pobre. Acho que o Brasil está precisando amar o Brasil. E amar o Brasil não significa apostar no confronto, mas sim apostar nas ideias mais saudáveis. Tu te lembra quando eu disse, quando for falar em política, procure ideias ricas, números confiáveis e fatos significativos. Falar em política que não venha alicerçado desses três pilares é tagarelice, é boato e é fofoca. Claro, sem dúvida. Tem que ter esse alicerce. Que número tu trazes? Que fatos tu trazes? Que ideias tu defendes? Eu iria até mais longe, não sei se com concordância de público, talvez com uma grande discordância de público. Eu acho que enquanto nós continuarmos achando que esses 12 anos foram anos absolutamente perdidos, que não aconteceu nada valioso para o país. Enquanto nós estivermos pensando assim, não se cria alternativa rica. Uma alternativa rica terá que pensar. Houve determinados avanços sociais e houve problemas muito graves. Então, nós temos que valorizar a experiência rica e caminhar para um novo momento, uma nova fase da história. Muito bem. O Direito à Literatura fica por aqui. O tempo da modernidade passa pela gente. Assista a esse e outros programas no Facebook. Eu quero barra Direito à Literatura e no youtube.com barra TV, Rádio Unicinos. Esse programa vai para o rádio também. Faço sugestões e comentários. Eu quero agradecer ao Luiz Coronel. Foi muito divertido e aprendi muito. E tenho certeza que o nosso telespectador e o nosso ouvinte também gostou muito. E vai atrás, inclusive, a sugestão para que as escolas e outros façam o livro carta. Eu mesmo estou começando a fazer. Uma experiência francesa? Como uma experiência francesa? Por exemplo, isso aqui é a epopeia dos farrapos. Sai bem barato. 1,50, 2 reais do livro. E todos têm acesso. Muito obrigado. Até a próxima. A gente volta.